Quantas promoções incríveis você encontrou nesse final de ano? Tá na expectativa de aproveitar aquelas ofertas imperdíveis pós-natal? Mas será que elas são imperdíveis mesmo? Calma, que o BC te explica. Oi gente, eu sou o Gustavo do Banco Central e nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas pra te ajudar a lidar com aquela vontade terrível de gastar nessa época de festas. Afinal, não foi um ano fácil, você merece, tava muito barato, era uma oportunidade incrível, era uma queima de estoque e por aí vai. Olha, quando você tá andando pelas lojas e vê aquele cartaz amarelo, com letras vermelhas, garrafaz, anunciando uma oferta imperdível, toca um alarme aí na sua cabeça te mandando gastar. E olha, não é coincidência não, tá? É tudo planejado e a psicologia econômica explica. Ah, e isso vale também pra aquelas ofertas que você recebe pela internet ou pelo celular, tá? Então, fica de olho nessas três dicas pra tomar decisões melhores. Primeiro, o vendedor evoca uma necessidade de urgência. Então, é sempre uma oferta imperdível, são as últimas unidades, é só hoje, é uma queima de estoque. E se você não aproveitar naquela hora, não vai ter outra chance. A ideia é exatamente não te dar tempo pra pensar. É você deixar a razão de lado e agir só com a emoção. Especialmente quando você vai fazer uma compra de um item mais caro, como uma televisão, um carro, uma casa. É sempre a sua última chance. Só que não é. Segundo, as ofertas são sempre destacadas numa cor vibrante, como amarelo, vermelho, que reforçam esse sentimento de urgência, esse alerta. Isso também te estimula a ignorar a razão e agir por impulso. Seu bom senso vai pro espaço. Terceiro, se for comprar a prazo, preste muita atenção. A loja sempre destaca o precinho da parcela, nunca o valor final da compra. Pior, ao parcelar uma compra, você paga juros. O valor final é maior do que o valor à vista, mas a loja não quer que você preste atenção nesse pequeno detalhe. Então, de longe, passando pelas vitrines, você só vê destacado o valor da prestação, mas o valor final da compra e a quantidade de parcelas ficam ali num cantinho, bem escondidos. Já reparou? Nossas decisões de compra não são apenas racionais. Elas são resultado da interação entre razão e emoção. E na hora de tentar te seduzir com uma oferta imperdível, as lojas querem que você não preste atenção à razão e aja por impulso. Conhecer esses mecanismos é o primeiro passo para você perceber quando estiver ficando preso nessa armadilha da urgência e para tomar decisões melhores. Pare um pouco, pense se você realmente precisa gastar e se aquela oferta é mesmo imperdível. E se você ainda planeja comprar presente de Natal hoje de tarde, tome cuidado, porque a urgência já bateu por aí e você provavelmente já está mais suscetível a essa armadilha. É isso. Gostou do vídeo? Compartilhe com os amigos, compartilhe com a família, especialmente aquele seu primo viciado em comprar pela internet, que está sempre recebendo notificação de promoção, 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 promoção. Um abraço, boas festas e até mais!